... ... ... ... ... Boa noite. Como que a gente está num evento que tem o título Nosso Governo? Então, acho que uma boa forma de a gente começar é perguntar por que falar de governo? E por que falar de governo agora? Não vale vocês pensarem que é por causa das eleições. E mais que isso, por que cada um de vocês está hoje aqui interessado nesse tema, interessado em falar de governo? Por que que eu, que estou apenas começando a trilhar minha trajetória profissional, escolhi o governo como um caminho para contribuir para a transformação social? Pensando nessa primeira pergunta, por que falar de governo? Por que se preocupar com o governo? A primeira coisa que vem à minha mente é uma ideia que remete ao futuro, ao país e à vida que a gente quer. Eu acredito que a maioria de vocês aqui gostaria, ou sonha, um Brasil mais justo, em que todas as pessoas têm uma vida mais digna, um Brasil mais seguro, em que a agenda da população fosse mais convergente com a agenda do governo, em que os nossos impostos fossem gastos de uma forma melhor. E o ponto é que, independente da gente acreditar que esse Brasil do nosso sonho tem condições de existir, na nossa esfera individual, a gente continua a sonhar em dar uma vida melhor para os nossos filhos, em viver numa cidade menos poluída, com menos trânsito. E, muitas vezes, a gente não percebe que não só o futuro do país, mas o nosso futuro enquanto indivíduos passa por decisões que são tomadas na esfera do governo e da política. Então, o que acontece? As decisões coletivas que são tomadas nessas esferas acabam, e as consequências que elas geram, acabam facilitando ou dificultando que a gente atinge nossos objetivos pessoais. Então, o tanto que você vai ganhar de aposentadorias, regras de emprego, enfim, tudo, de certa forma, passa, inevitavelmente, pelo governo e pela política. E o ponto é que, se a gente sonha com um futuro diferente, com um futuro melhor, não tem como a gente deslocar esse futuro diferente, esse futuro melhor, de um governo que também é diferente e de um governo que também é melhor. Agora, será que a sociedade brasileira, a gente está se perguntando qual é esse futuro diferente que a gente quer? E, mais que isso, qual é esse governo capaz de levar a esse futuro diferente? Qual é o nosso papel, qual é o papel de cada um de nós em pensar esse futuro, e pensar esse governo diferente? Então, por que falar de governo? É porque ele está presente em todas as esferas da nossa vida. O país que a gente quer amanhã depende de escolhas, depende de decisões, depende de prioridades que são feitas hoje. E, mais que isso, se a gente quer esse futuro diferente, a gente precisa começar a construir, hoje, esse governo diferente. E cabe a gente começar a discutir aqui o que é esse governo diferente, por quais valores ele é pautado. Bom, se eu volto para outra pergunta, por que falar de governo agora? E eu vou falar isso com a convicção de que nunca, nunca, nunca foi tão possível o nosso governo como está sendo hoje. Por quê? Primeiro, de 2010 a 2020, metade da população vai ser formada por jovens, por pessoas de 15 a 45 anos. Não que o número de pessoas jovens por si não basta, mas a questão é que essa geração tem características geracionais que indicam que é uma geração que falou sim para o engajamento político, que falou sim para o adjetivismo social, que falou sim para a responsabilidade cívica. É uma geração que é preocupada sim com as mudanças do mundo, é uma geração que acredita no potencial e na criatividade do homem para achar soluções, é uma geração que quer botar para fazer e busca coisas com sentido. Então, se a gente conseguir inspirar essa geração a olhar para a questão pública, a olhar para a questão política, a gente tem uma oportunidade única de ter mais e mais lideranças públicas, que sejam empreendedoras, que sejam autônomas, que sejam construtoras, que sejam compromissadas com o país e que contribuam efetivamente para a construção desse governo diferente. Aliado a esse perfil do jovem, a gente tem as mídias sociais que estão revolucionando a maneira como a gente se organiza, como a gente se articula, estão fazendo com que, como o Aguni mostrou, que a gente possa cada vez mais participar desse governo. E, ainda, uma coisa bem importante também é que essas ferramentas sociais estão reduzindo o custo de organização e o custo de você atuar na vida pública, que sempre foram custos que evitaram a gente deixar a nossa esfera privada para atuar na vida pública. Então, a gente tem uma oportunidade única de colaborar cada vez mais com esse nosso governo. Então, por que falar de governo agora? É porque, se não for agora, vai ser quando? E, se não formos nós, quem vai ser? Pensar no papel do governo para o futuro. Estar preocupada com a formação de lideranças públicas? Estar preocupada nessa aproximação da sociedade com o governo para a gente conseguir essas mudanças que a gente quer? Ao meu ver, evidenciar um ponto fundamental. Que, no fundo, no fundo, no fundo, o motivo que a gente está aqui, hoje, falando de governo, é a crença nesse poder e nessa capacidade de transformação que o governo tem. Eu sou apaixonada, eu trabalho, eu escolhi dar minha vida para esse caminho, porque, para mim, o que é governo? É uma força enorme de transformação social. É lógico que, muitas vezes, essa força é subutilizada, muitas vezes ela atua adormecida, em grande parte porque o cidadão ainda não encontrou seu poder em ativar essa força, mudança, porque a gente ainda não sabe como a gente pode... A gente, muitas vezes, não enxerga como a gente pode atuar pela mudança. Mas eu e três meninos com Felipe, Emílio e Germano, com os quais eu compartilho de valores e, hoje, a gente tem uma iniciativa em governo, a gente optou por redefinir o que é governo. E redefinir governo como força transformadora. E a gente optou por dar esse... Para governo, não só para enfatizar a abrangência, a escala, o impacto, a função, o papel que o governo tem, mas, principalmente, porque se a gente quer agir diferente no governo, a gente precisa criar um novo olhar em relação a ele. Um olhar que faça com que o cidadão, seja ele estando dentro ou fora do governo, ele perceba, ele pense e ele encontre para si um papel em como potencializar o uso dessa transformadora, dessa força transformadora que o governo é ou pode ser, em alguns casos. A gente sabe muito bem como a administração pública é manchada, como o cidadão é levado à descrença, levado a se afastar. E isso só aumenta esse ciclo de distanciamento entre representantes, entre uma demanda da população e uma ação de governo. O ponto é que a gente só vai conseguir reverter esse ciclo se a gente combater o tipo de visão que olha para o governo como problema. Porque essa visão, ela cega, ela paralisa. Então, o que eu venho fazendo até aqui, nessa minha trajetória, é tentar olhar para o governo como luz. Lógico, eu tenho plena ciência que os problemas, essas manchas existem. Mas, uma vez que a gente começa a conceber o governo como luz, como um campo de possibilidade, um campo de oportunidade, muda um pouco a história. E eu vou falar por quê. Isso pode soar para muitas pessoas muito idealista, mas, na verdade, não é idealista. É muito prático. E é aí que está a verdadeira mudança. Por quê? Porque a nossa maneira de agir depende de como a gente enxerga uma realidade. E esse novo olhar é capaz de gerar um outro tipo de postura. Uma postura que leve para a ação. Que leve para a interação maior entre cidadão e governo. Que leve para eu encontrar como, que caminho que eu tenho para atuar nisso. Que leve para a sociedade ajudar o governo a encontrar soluções melhores. E, para não ficar só nas palavras, eu vou dar um exemplo de como esse novo olhar pode gerar um novo tipo de postura. Eu escolhi como exemplo o projeto Escola de Gestão. Que foi um projeto que eu acompanhei de perto. Porque ele foi idealizado, executado por um jovem de 24 anos. Meu grande amigo e germano. Enquanto ele estava no governo. E esse projeto mostra como é possível uma nova forma de governar. Quando você olha para o governo como campo de possibilidade, como campo de oportunidade. E você usa essa força transformadora. Governar, nesse caso, é servir. Governar é buscar soluções melhores para o cidadão. Então, o projeto Escola de Gestão começou da necessidade de melhorar a qualidade do ensino. E de expandir a oferta de serviços na área da educação. Então, a grande questão era como que a gente consegue mais recursos para fazer esses investimentos necessários. Como que a gente tira dessas atividades meios que sugam muito recurso para canalizá-los para atividade de fim. Para o professor, para a escola, para onde realmente importa. E as respostas para esse desafio começaram a surgir quando um dia, numa visita rotineira, o Germano foi numa escola pública e ele viu um bebedouro que estava com a água vazando. O primeiro pensamento que veio na cabeça dele foi, nossa, que desperdício de água, igual, que desperdício de dinheiro. Depois ele pensou, com simples troca de encanamento, eu conseguiria evitar esse desperdício de água e de recurso. Depois ele foi mais além, ele pensou, com certeza, não é uma situação que acontece só nessa escola. E a rede estadual tem mais de 5.300 escolas. Qual o impacto que eu teria se eu conseguisse trocar os encanamentos, reduzir o consumo de água, reduzir esse desperdício de água em nossas 5.300 escolas? E aí, a partir de um projeto, de uma folha em branco, a partir dessa busca por oportunidades de fazer diferente, um projeto que começou com uma iniciativa de como reduzir o desperdício de água, virou um projeto que, conforme ele foi conversando com as pessoas, surgia a questão da energia, como a gente melhora o uso da energia, a questão da rede de sofrimento, a questão do transporte escolar, e hoje virou um projeto que gera uma economia de 102 milhões anuais para a secretaria. E o fato é assim, 102 milhões de economia significa 102 milhões investidos na qualidade do ensino. Além disso, foi um projeto que fez com que eles deixassem de emitir 3 mil toneladas a ano de gás carbônico, que foram revertidos em créditos de carbono. Então, o que me chama atenção, além disso, 60 milhões da iniciativa privada, uma rede de suprimento extremamente inovadora, que facilita o dia a dia do professor, torna mais ágil, mais eficiente, mais transparente a compra de recursos. Então, o que me chama atenção nesse projeto, e por que eu quis trazê-lo para vocês, que é um projeto que tem muito claro a importância, a preocupação deles em investir bem o recurso público, em gerar um retorno para a sociedade, que insere a questão ambiental, a questão da transparência. Ele é um projeto que partiu de uma escolha individual. foi uma pessoa que olhou para uma situação de governo e quis olhar governo como luz, governo como oportunidade. E ele não se contentou em cada coisa. Em cada estágio que ele chegava, ele falava, uau, que impacto animal, dá para conseguir mais. E ele foi, foi, foi. Isso é muito possível no estado. E ele conseguia, e ele tinha essa motivação porque ele sabia que cada real de redução de despesa aqui é um real a mais investido ali. É um real a mais investido ali. E no governo, qualquer mudança em pequena, em grande escala, faz muita diferença, se você leva a uma proporção de 5.300 escolas. Então, como acho que deu para perceber por esse exemplo, o Germano é uma pessoa que ele já vive, ele já vê o governo dessa forma diferente. E, para vocês verem, eu não estou falando de um governo que é dos sonhos, que é um governo do futuro. Estou falando de uma iniciativa que é real, que foi implementada, que foi expandido para outros estados, que gerou um impacto absurdo e que, mais que isso, essa... Ele começou a contagiar outras pessoas, dentro e fora da administração pública, com essa noção de que é, sim, possível fazer diferente. Então, eu quis trazer esse exemplo para mostrar, muitos outros que eu poderia citar, para mostrar que já existem pontos de luz no governo. Já tem governos diferentes. Agora, a questão é como que a gente multiplica esses pontos de luz? Como que a gente usa essas soluções que dão certo para mostrar para a sociedade que vale a pena ela interagir com o governo e ajudar ele a buscar mais soluções? Como que a gente usa esses pontos de luz para inspirar as pessoas que estão dentro da administração pública a agir diferente? Como a gente multiplica esses pontos de luz a ponto de inspirar o jovem a vir para o governo fazer a diferença? Então, nessa busca de pensar como que esses pontos de luz poderiam ser multiplicados, e como disseminar todas essas experiências extremamente inovadoras, eu acabei encontrando respostas para as inquietações minhas de como eu, como jovem, posso contribuir efetivamente para o governo? Eu e esses três meninos que eu citei, a gente sempre, há muito tempo, se questionava como que a gente pode criar uma iniciativa para criar um Estado mais dinâmico, mais flexível, mais próximo? Como a gente pode criar uma iniciativa para aproximar a sociedade do governo? E pareciam desafios tão muito grandes, então a gente não sabia, a gente pensava será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa efetiva? Será que a gente vai conseguir atravessar essa barreira que as pessoas criam em relação a esse tema? E aí a gente encontrou dois caminhos, que são baseados na construção do novo olhar em relação ao governo, e por que isso é importante? Porque a gente acredita que para construir esse governo diferente a gente precisa de mais jovens, a gente precisa de uma geração que traga valores diferentes. Então, mostrando o governo com esse campo de possibilidade é uma maneira de trazer o jovem. Segundo é que esse novo olhar é importante não só para a gente disseminar o que já foi feito em solução inovadora, mas para a gente inspirar as pessoas dentro do governo e a gente, que depois eu vou contar um pouco da nossa iniciativa, é ajudar o governo a criar novas, melhores soluções, soluções que quebrem paradigmas, soluções que gerem resultados melhores. E também essa mudança de olhar é um desafio que a gente tomou para si, de como a gente muda a linguagem de falar de governo, como a gente torna essa linguagem prazerosa, acessível, de maneira que ela possa fazer parte das nossas discussões do dia a dia. Só que só um olhar diferente não basta, a gente precisa de uma postura diferente. Então, essa postura é tanto da empresa, como a empresa vai ajudar em reinventar o governo, quanto do cidadão, como que a gente vai usar todas essas ferramentas, todos esses canais que estão surgindo, como a gente vai criar outros canais para ajudar o governo a formular soluções melhores. É uma mudança de postura de dentro do governo, como nós, governo, vamos nos abrir, vamos inovar, vamos nos preocupar, colocar o cidadão no centro. E é uma mudança de nós como jovens. Como que a gente vai aliar os sonhos com o fazer? Como que a gente vai tomar pra gente essa responsabilidade de construir esse nosso governo? Eu acredito que, já trabalhando com esse novo olhar, com essa nova postura, já dá pra fazer muito. Mas imagina se a gente consegue pegar todas essas pessoas do Brasil, que estão pensando, pessoas, organizações, empresas, que já estão pensando em um governo diferente, pra gente, pra trocarem, pra disseminarem, pra potencializarem as ações. Imagina se isso acontecer. Isso tem grandes chances de acontecer e é isso uma das coisas que a gente está querendo fomentar. Quando isso acontecer, a gente vai estar realmente fazendo um novo governo. Então, o caminho que eu encontrei pra atuar foi por meio do Telos, essa organização que a gente criou pra trabalhar com inovação, tanto disseminação e desenvolvimento de soluções inovadoras, e também ajudar esse jovem a fomentar esse jovem, enfim, pro governo, estimular uma comunidade política de pessoas que estão pensando a administração pública brasileira. Então, voltando àquelas perguntas do começo. Por que falar de governo e por que falar agora? É porque cada um de nós pode ser, hoje, agente de transformação social. Porque, hoje, aqui, é um convite pra cada um de vocês, pra cada um de nós começarmos a construir esse nosso governo. E que esse novo olhar, que essa nova postura sejam disseminados e cada um tome pra si. Eu escolhi governar, eu escolhi servir, eu escolhi transformar a realidade, eu escolhi transformar a realidade e contribuir pro mundo melhor. Agora, se a gente toma governar como servir, governar como transformar a realidade, acaba que a ação de cada um de nós é governar. E a pergunta que eu deixo, então, é como você vai governar? É isso, obrigada. Parabéns. Estamos governando.